Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal E hoje a gente vai trazer uma coisa diferente pra vocês Hoje eu vou mostrar qual que é a linha do tempo Só que a linha do tempo de um querido noob É, vocês tão vendo aqui no Minecraft que eu estou jogando com meus amigos Jovem, Pedro e Sozones Pucudadá É, vocês já vão entender o que vai acontecer Um é um bebê, um é um adolescente, o outro é um, vamos dizer que um jovem Seria um adolescente, um jovem e o outro seria um velho Então a gente tem um ciclo de vida aí, que vocês já vão entender que vai ficar muito bacaneiro A gente vai tentar ganhar hoje um Bad Wars Então se você tá querendo que a gente ganhe, se você quiser que tenha mais esses ciclos de vida Deixa o tapo no gostei e vamos tentar chegar a 12 mil gosteis Galera, se chegar a 12 mil eu trago mais um episódio dessa brincadeira nossa Não, 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 peraí, 12 mil é muito pouco, 12 mil e um, bora 12 mil e um, se tiver 12 mil não vai ter Mas se tiver 12 mil e um a gente vai conseguir Então é isso galera, pega a pipoca e bora pro vídeo Bom família, comecemos aqui E é... É... Eu quero saber quem que vai ganhar aqui nesse time Pucudadá Ó, obviamente É claro que vai ser eu Pucudadá Peraí, 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 só pra entender Temos um querido senhor de idade aqui Opa, tudo bem senhor de idade? Senhor experiente, por favor Ah, desculpa É, só pra saber Só pra saber senhor, é... Assim, no seu tempo tinha esse minigame aqui, o Bad Wars? Tinha, eu lutei a segunda guerra mundial de Bad Wars, meu querido Ah, que da hora Eu tenho muita história pra contar Ah, entendi, entendi Então provavelmente deve ter isso, né? Sei lá, guerra e aí, né? Bad Wars, proteger cama Um atirador experiente, Jarky Flash, você vai ver só, querido Ah, tudo bem, ok E eu também tô aqui com o querido... Deixa eu ver, é... Tudo bem? Bebê? Bebê? É... Oi, bebê? Pucu Tata 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 Meu Deus do céu, velho Esse... Ai, meu Deus do céu Eu não quero... Não, não, bebê Você vai falar até o final igual o bebê, bebê Você não vai Você não tem... É só falar até o final do vídeo, bebê Tá bom? Acabou o vídeo Acabou o vídeo Oi, jovem Eu tô aqui também Que isso, bebê? Vamos lá Não, não era nosso, não Calma Pedrinho Eu sei já deles Gugudadá, calma Ô, Pedro, já vem aqui, já Vamos destruir do azul aqui Que tá... Ok, eu vou te ajudar Mas o azul já foi eliminado Peraí Foi um Pô, eu tô matando o Aerobrine Você é louco Ah, eu deixei com o indivíduo o Aerobrine Foi quase Gente, vamos pegar a esmeralda rápido, viu? Pra fazer o... Que isso? Agora que eu vi, velho Oxe, eu matei dois caras e não contou kill pra mim, velho Porque... Não, contou final kill Galera, dois final kill pra mim Um grande abraço Grande abraço Pode... Na verdade, bebê Grande abraço Bebê de guerra, hein? É, bebê Cê viu, bebê Ó, que isso Que isso? Alguém, alguém Alguém Faz o seguinte Nossa Baixa, morri Calma, é baixa Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá pra matar ele Vem cá, vem cá, vem cá Confia, confia Vai, vai, vai Voltei Agora é dois contra um Vai esse daqui Calma, calma, calma Pra jogar do pra fora Que é mais fácil Vem, vem Bora, bora Cuidado, atrás tem a venda Ele bugou Ele desapareceu pra mim Ele tá lagado, cara Nossa, mano Que isso, cara Mano, eu e o Pedro Não dá pra não, velho Não dá não, velho Sério mesmo Galera, a gente tá jogando muito Eu e o Pedro, cara A gente matou Quantos cara? Quatro caras? Duas vezes A gente matou os quatro do verde Nossa, jogou muito Na moral, tá vindo mais aqui Olha, isso quer mais Isso, vai pra essa ilha Que eu vou acabar com o amarelo rápido Eles não tem muita coisa E fica olhando pra ver Se alguém não avança, viu Invisível Tá Fica esperto nisso Eu vou ficar guardando esmeralda Pra gente fazer obsidian Pra gente ter certeza Caraca, obsidian Ó, gostei do Mas você já falou isso Duas vezes, baixa É verdade, é que Toda vez que você fala É bonitinho Eu acho uma bonitinha Obsidian Obsidian É tipo Eu falo Ender Pearl É Ender Eu não sei se é Ender Pearl Ou Ender Pearl Eu falo toda vez errado, cara Ender Pearl Ender Pearl Ender Pearl Ender Pearl, John Nossa, tô correndo aqui Esperando, cara O cara tá ali Ô, Pedro, vamos lá Eu vou tentar Não, calma, eu tô sem vida Vou tentar jogar ele do mapa Vou tentar jogar ele do mapa Oi Pega aí, ó Ele foi embora Ô, meu parça, aí sim É Nossa Volta, 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 volta Tem Esmeralda? Tem Esmeralda? Tá, já tem uma Volta, volta Vai lá, guarda lá Guardar você Tá fechando tudo lá Esse que é o complicado Beleza Galera, tamo voltando pra ilha A gente tá muito, muito bem Já foi um time fora E o time do... Né, da vida aqui Na verdade É o time da vida, literalmente O noob tá virando um pó Gostei do nome Gostou, o time da vida Gostei do nome, o time da vida Gostei da vida, mano Gostei da vida Ou o time do Cauê Eu tô mentira Tá bom O time do Pedro Guarda Esmeralda abaixa Você não guarda Esmeralda Tá bom O time do Pedro Não, tá bom O time do Sozono Opa, gente, vocês tão ruim Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Que isso Que isso O cara é o melhor Não, não Guarda Esmeralda no baú Hashtag Sozono Melhor Daqueiro Hashtag Sozono e Slegolas Legolas Bora de baumilha Bora de baumilha Bora de baumilha, então Perdi Adoro de baumilha Abraço Quase que eu roubei seu kill Sozono É, eu tô vendo a trairagem aí, rapaz Na minha época os jovens respeitavam Deixa isso guardado, os ouros ou baixo Tranquilão, só fazer uma espada Ah, não faz espada Pra gente fazer armadurita Agora vai demorar Desculpa Desculpa, meu Eu fiz armadurita Ih, me perdoa Me perdoa Me perdoa, sério Me perdoa Alguém vai pegando ouro rápido Pra, ouro não Diamante logo pra fazer Pra upar mais as coisas do Forja O cara usando Relaxa, cuidado O cara usando Relaxa Tá com muito item Esse cara é nobizinho Esse cara é nobizinho Nossa Não, ele tá todo Morreu Tá todo mundo Esse cara é chitado Baixa Esse Raze Relaxa Esse cara tá de embot Tá de embot Mano, eu matei o cara Nossa, ele deve ter ficado Muito brabo, mano Tá muito pito agora com você, mano É, mano Fazer o que? 60 anos de experiência Calma, beleza Eu vou fazer uma TNT Experience Uma TNT E eu vou Comprar um desse Tá bom Quanto que é uma TNT? 5 5 o que? 5 ou ouro Não, TNT é GG Eu vou levar o time do verde Não, mas é É melhor jogar aquele bagulho De explodir logo Pra explodir o amarelo ali Como assim? Não, até É, não É, calma Calma, deixa eu explicar Eles tão tudo de lã Eles não tem nada Como eles tão tudo de lã Vale a pena só explodir Mas os outros ali Como não tão de lã Opa Cuidado, eles tão de coisa aí Tão de arco Calma Tem aqui em cima Gente, cadê os diamantes? São dois, galera Então por isso que eu não fui pra cima Nossa, os cara tá de... Nossa Olha como é que vai Olha como é que vai Olha Olha Peguei mais uma esmeralda aqui Olha Olha Já dá pra fazer obsidian Volta, volta, volta Já dá Já dá Já dá Já colocou tudo Vai, faz Eu não acredito Mano, eu acertei dessa distância Lá naquela pontinha Lá, ó Ele não caiu Gente, me ajuda a fazer o negócio Da obsidian aqui Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Você acha que você sabe, né? Não vai fazer errado Sim, sim, sim Relaxa Ih, chegaram no diamante lá, mano Nossa É Cuidado que você tá quebrando aí Alguém fica esperto Pro cara não avançar E quebrar a nossa cama, viu? Olha o cara vindo Olha o cara vindo Tá vindo alguém atrás de mim? Não, não É, consegui vazar Então, que isso? Nossa cama? Que que vocês tão quebrando a nossa cama? Pra colocar obsidian Pra fazer obsidian Obsidian? Será que eu tô chegando aí, Cauê? Vem cá, vem cá O Cauê que tá rushando aqui? Não, não, não Vem um por um, vai Um por um Galera, eu vou fazer o santo Posso, posso spawnar ele? O santo? Atira aqui nesse cara, ô Sozones Aqui, ó Santo Bob Oi, Bob Beleza, tá bem, mano? Ó, ó, ó Ó o Bob aqui Isso, 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 ó Essa daqui, ó Cara, eu amo o Bob Vocês tem que, ó Depois, quando vocês vêm pra aqui Tem que reverenciar Só sai, só sai Não, vou jogar um por um Jogar um por um Como é que fala? Reverenciar? Reverenciar Estratégia de pulo, Sozones Reverenciar Reverenciar Estratégia de pulo Ó, galera Ó, galera Antes de vocês chegarem aqui Tem que reverenciar O querido Bob Porque ele é desejado por todos O Bob O Bob é Fuego, mano Não, o Fuego Ele é fogo, na verdade, né, mano Porque o Bob Ele protege toda a casa Ele protege todo o nosso amor Nosso carinho Tô sem, ó Flash Ih, filha da mãe Ah, vou levar você, parceiro 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 Vou levar os seus olhos Pega a TNT e vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Peraí, peraí que eu vou levar Vem pra cá Baixa, já tô segurando eles Vou matar os dois aqui Vai Tô aqui esperando Eu preciso de... Eu tô com a armadura Uma TNT, baixa Uma TNT, rápido Ah, não acredito Tava levando o verde Eu tô aí, onde que você tá? Calma, eu tava levando o verde É do amarelo Me perdoa Não, amarelo Cara, tava levando todos os verdes Pelo diamante, você foi? Droga Me perdoem, galera Me perdoem Tentei levado o verde Não deu certo Eu vou fazer uma... Peraí, eu vou fazer Chegando aí, Pedro Putz, você vai morrer, mano Nossa Vou não Vou não Pedro é pica Levei os três E aí, joga onde? Levei os três Calma, calma E aí, meu Joga, joga, joga Ativa, ativa Nossa, mano É sério A gente no time é difícil A gente perder, cara Porque o Pedro joga bem também, mano Tipo assim O Solzoni joga bem Morri, morri O jovem não joga tanto Caraca Tô brincando Mano, sabe quantos quilos você já tua ou baixa? Quanto? Que isso? Sério? Não, você tá mentindo Que isso? 20 views, cara 20 views Vem mais uma TNT Vem mais uma TNT Tá, peraí O cara deve estar achando que eu sou hacker Vem, maninho Vem aqui, maninho Ah, morri Nossa, olha a espada desse cara Olha a espada desse cara, meu Ô, trollou Jovemzito O cara já tá com espada encantada Ô, tem que encantar a espada nossa, hein, guys Bora, bora, Pedro Vou lá pegar um pouco de diamante pra ajudar Quanto diamante tem? É, faz esse bagulho pra roubar Calma aí, eu tenho que fazer espada É, não, não tô ajudando nada vocês Desculpa aí, galera Tô chegando aí com esmeralda Esmeralda Gente, faz espada reserva aqui, viu A gente tá saindo com espada de madeira, ó Guarda aqui, ó Duas esmeraldas, hein Deixa eu guardar Não mexe na esmeralda Não mexe na esmeralda O velhinho conseguiu Santo velhinho Eu preciso de picareta, viu Ô, jovem Você não vai sozinho ainda Volta aí Nossa, eu comprei coisa errada Nossa Eu tava muito O que que aconteceu? Eu tava muito próximo de quebrar a cama Eu tava clicando nela Os caras começaram a me bater Não Já aconteceu isso comigo Duas palavras Parabéns Ô, gente Ô, gente Não faz aqui a madeira desse jeito Tipo, todo Toda subida Faz em Em frente Porque eles sempre estão aqui A frente Eles não vão por trás, entendeu? Então não se importa muito com o trás Não, não Eu gosto muito do Pedro Que ele é um cara Mano, ruxa neles lá Que eles tão ferrados, mano Não, eu vou liminar Vou liminar Bora, bora, bora Fica esperto no verde O verde vai avançar na gente Eu não tô zoando Alguém fica na ilha aí Eu tô avançando Vem, vem, vem Vai lá, Sozones Volta lá, Sozones Volta lá, Sozones Calma, deixa ele limitar isso daqui Ah, eles tão focando em mim Eles tão focando em mim Quebrei, quebrei Eles focaram em mim Eles focaram em mim Eu morro Boa, valeu, valeu Boa Levou? Caraca Eu levei os final kills tudo, mano Ai, tô tomando porrada Peraí, peraí 4 final kills Tiro de um arco aqui na nossa ilha Aí, foi, foi Já era Foi? Já era Caraca Ô, Sozones, ele tá aqui, Sozones Ali, ô, Sozones Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, Sozones Não, ele tá aqui dentro Tá aqui dentro? Sozones, tá... Mano, eu não vi ele passar aqui Final kill Final kill Caraca Que isso, que susto Eu não sei mais o que tá acontecendo Mano, ele usou a poção da invisibilidade Da invisibilidade Sabe como você vê, Sozones, da invisibilidade? O nome, o nome Aparece o nome, Sozones Aparece o nome? Ah, velho Ah, eu também não sabia isso aí Se tiver um nome voando Não, mentira É bug do Hypixel Eles não quiseram arrumar Não, não é que é bug não Eu acho que também Senão fica muito OP, né, mano? Nem tanto, sabe por quê? É só você deixar partículas, velho Partícula acabou, você consegue ver Ah, mas aí Algumas vezes você tá num momento Que não usa É, alguns momentos você tá Tipo assim, mano Sem reparar, mano O cara passa despercebido Na tua... Sim, sim Mesmo que você estiver olhando Então eu acho que isso daí não é Isso daí foi bem pensado mesmo Do Hypixel Pega o diamante aí, gente E upa o Forger Viu que tá faltando O Forger e Sharpness Tá faltando pra caramba A gente já não fez nada disso E o... Qual o nome? Eles já estão todos evoluídos O verde Vai ser muito difícil A gente só tá com um time faltando Pra destruir Que é o time do... Nossa, tem duas pessoas só Do verde Outra coisa Vou explicar aqui pra você Baixa o jovem e seus zones Quando o time morrer Olha o baú Sabe o quanto tinha no baú? Tinha 16 diamantes No baú deles Gente, só tem dois caras Bora ruxar? Dois caras não É, eles desconectaram Bora, bora ruxar nesses caras aí Bora Pode ruxar, pode ruxar Então a gente vai ganhar Calma, calma aí Calma aí, calma aí Pera aí, pera aí, pera aí Não, o dia eu perdi, velho Galera tá ligada Não fale isso Porque daqui a pouco, mano Os caras podem... Ó Preciso de mais alguém Boa, Solzoni Seu não, seu não É o baixo Vai, sai, sai Ah, não tem mais visão, velho Não tem mais visão Tá, agora sim Boa Lá Boa Solzoni, que isso, mano Que arqueiro, ó A gente tem que ruxar Vai, 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 vai Não, tô lendo Solzoni tacar Vai, Solzoni, vai Vai, vai, tô indo atrás Tem dois aí, tem dois aí Ai, não acredito Os dois tão aí Os dois tão aí Gente, eu preciso Vem, vem Oi, família Já sabe, né Não preciso falar, né A Nubad que o Caminho deu Vai, vai, vai Bata eles, bata eles, gente Vamos lá Ai, meu Deus do céu O que foi, Caminho? Eu tenho uma nubada muito grande Eu já tô sabendo o que vai ser nos comentários aí Pode, pode comentar, né Caminho, pode Eu deixo, vai Dessa vez Dessa vez Não, pô, deu pra matar Eles tão com knockback, os dois Bora lá que eu vou jogar Vou jogar TNT Não, agora o Cauê vai Não, jogar TNT não É só bater, é só correr Deixa eu jogar mais TNT Só matar Eu gosto de matar a TNT Na explosão Eles tão dentro da base Não vai, não vai funcionar, viu Ó, tá difícil matar ele Porque o cara tá bem Tem que ir todo mundo junto Não, tem, tem que ir todo mundo junto Tá, vamo aí, vamo aí Espera, espera, espera Baixa pra ficar legal Calma, calma, calma Peraí que eu tô indo Peraí que eu tô indo Caraca, será que a gente vai ganhar mesmo? Será? Um, dois, três e vai Vamo lá, vamo lá, galerinha Vamos lá, vamo ganha Agora, literalmente, a gente vai ganhar Parceiro Não Que TNT foi essa, jovem? Meu Deus Meu Deus Victory Eu tô com o meu gordo Ele caiu no meio Eu tô com o meu gordo Quem foi? Foi o Cauê? Ele caiu? Foi ele? Ah, não Ah, não Ah, eu caí Eu caí Eu não tô acreditando Eu queria muito bem isso Eu queria muito bem isso Eu quero o meu vídeo Mas eu vou assistir o meu vídeo O jovem, o jovem Ele jogou a TNT O cara fugiu Mas voou Mas o cara voou feliz Não tá entendendo E o Baixa não viu isso Eu tô triste Ah, muito triste Peraí, família O que acontece agora? É... Mano, que vergonha, cara Os caras vão me aloplar muito agora Porque eu caí No bom horrores Bom, pessoal Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Metralhe o gostei Se você deu risada Comenta aí embaixo Conheça o pessoal Que participou aqui do vídeo São caras que eu recomendo bastante Do jovem Do Sozones E do Pedro Por favor Vão lá, acompanhar Tá tudo na descrição E se inscrevam no canal E fala depois Se vocês curtiram, hein Vai lá e fala assim Vim pelo Cauê Vim por Baixa Memória Vim pelo Bad Wars Que foi engraçado demais Que eu vou... Mano, vai ser sensacional, pessoal Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que curtiu Fiquem com Deus E até mais Tchau, família Tchau, família Tchau, família Tchau, família Tchau, família Tchau, família